E aí, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Yasmin Priscila e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, principalmente naquela faixa etária dos 20 anos, que é a faculdade. Então você vai começar a faculdade ou começou e está se sentindo perdido? Isso é super normal, é uma nova fase na sua vida, então você vai sentir algumas dificuldades mesmo. É o curso último ano de engenharia civil, eu tenho 21 anos, então com 21 anos eu já vou me formar em engenharia civil. E assim, com certeza teve coisas que eu aprendi ao longo da faculdade que eu gostaria de já saber no início que facilitaria demais a minha vida. Por isso, no vídeo de hoje eu trouxe algumas ações que você pode tomar na sua faculdade para melhorar o seu desempenho. Não é um vídeo de dicas, não é uma apanhada de dicas da internet. Tudo que eu vou falar aqui hoje é baseado na minha experiência pessoal, naquilo que eu vivi em dicas e ações que eu gostaria de saber no início. Eu coloquei o título dica porque eu sei que esse é o tipo de título que chama a atenção das pessoas, as pessoas gostam de dicas. Mas uma dica por ser uma dica não é nada, a dica tem que somar uma ação. Por isso eu gosto de chamar todos esses tópicos de ações para você tomar já e melhorar o seu desempenho. Agora, antes da gente ir para o conteúdo que está aqui no slide do meu computador, eu quero que você tome duas ações. A primeira delas vai ser pegar papel e caneta e anotar. Sim, você vai ter que anotar, você vai ter que escrever, porque é a partir disso que você vai conseguir assimilar melhor o conteúdo. E depois que você pegar essa folha, eu quero que você escreva a seguinte frase. Eu estou comprometida ou comprometido, se você for homem, com o meu futuro. Eu quero que seja a primeira coisa que tenha neste papel. Então, já dá um pause, vai pegar o seu papel. Não comece esse vídeo sem o seu papel. Agora, galera, a gente vai aqui para o meu computador, que eu fiz, preparei um slide de apoio para essa aula, que vocês sabem que eu gosto de realmente fazer uma coisa que ajude. Ele vai estar em formato de e-book aqui embaixo. Então, apesar de você conseguir baixar de graça depois dessa aula, não deixe de escrever, tá bom? Então, vamos aqui para a minha Well Become. Aqui, agora eu vou botar a câmera de cá. Esse aqui é o slide. Aí, eu fiz muito bonitinho a capa, dicas essenciais para a faculdade. Aqui está falando um pouquinho sobre mim, se você quiser ler. A introduçãozinha que eu já fiz com vocês. E agora a nossa frase. Estou comprometida com o meu futuro. Por que é importante para a gente fazer isso? Escrever esta frase. Porque o seu cérebro vai entender que você realmente está comprometido. Então, se você não consegue nem escrever num bagaço de papel que você está comprometida, se você nem sequer pegou o papel até agora, então você já pode sair deste vídeo. Porque você realmente tem que querer fazer. Você realmente tem que correr atrás para dar certo. Porque não adianta só assistir o vídeo e não colocar em prática, tá bom? Eu sei que pode ser um pouco difícil de ouvir, mas é a verdade. Então, vamos lá. Nossa primeira ação é valorizar o aprendizado. Isso é uma coisa, gente, que se torna muito realidade quando você vai para a faculdade. Aquela historinha que os professores sempre falam no ensino médio. Ah, quando você for para a faculdade, o professor não está nem aí para você. Não é que o professor não esteja nem aí para você. Ele vai estar aí para aquele aluno que foi interessado, aquele aluno que correu atrás. Então, você tem que se tornar responsável, você tem que se tornar mais atenta. Porque ninguém vai pegar na sua mão e falar assim, vamos ali fazer suas tarefas? Se você estiver com dúvida, eu tenho certeza absoluta que o seu professor vai te ajudar. Porém, você vai ter que criar, assim, esse senso de responsabilidade. Aí, a gente entra no segundo tópico, que é não apenas seja responsável em passar nas provas, e sim responsável pelo seu aprendizado. O que isso quer dizer? É importante, sim, você valorizar o seu ensino, você estudar para aprender e não para passar direto. Por quê? No início, você não vai ter essa noção de que uma matéria que você está estudando agora no terceiro período vai ser preciso para entender uma matéria lá do sétimo. Então, cada matéria é um degrau de uma escada. E além de uma matéria puxar a outra na faculdade, você vai precisar de tudo isso quando você estiver se inserindo no mercado de trabalho. Então, tudo que você aprender vai ser necessário para o seu futuro profissional. Simplesmente você passar por passar para tirar 10, não vai te adiantar de nada. Você tem que aprender. Então, se você não aprende agora o que eu estou te falando, você vai ver que vai fazer falta no futuro e você vai ter que perder tempo estudando as matérias que você já estudou para entender uma nova matéria. Ou pior, já pensou você acabar a faculdade, gente, e não entender nada do seu curso? Você vai acabar a faculdade se sentindo inútil? Te garanto que isso não vai ser legal. Então, a primeira ação que você tem que tomar é valorizar o aprendizado, valorizar o seu ensino. Realmente aprenda. E tire isso da cabeça de passar por passar só para tirar nota. Realmente aprenda. Agora, vamos para a nossa segunda ação, que é tenha prioridades. Então, a segunda ação vai ter muito a ver com planejamento. E planejar significa ter prioridades. Para começar essa segunda ação, você vai pegar um pedaço de papel que você já está usando. Eu espero que se não tiver, você vai voltar no começo do vídeo e assistir de novo, escrevendo o que é importante você escrever. A seguinte frase. Planejar curto e longo prazo não é uma questão de tempo, e sim uma questão de prioridades. Aqui depois a gente vai ter essa frase maiorzinha no slide. Planejar curto e longo prazo não é uma questão de tempo, e sim uma questão de prioridades. O que isso quer dizer? Você tem que entender, desde agora, que a faculdade é cíclica. O que isso quer dizer? Há períodos que você vai estudar mais, e há períodos que você vai estudar menos. Porém, se você sabe o que você tem que estudar quando você está estudando mais, por que você já não cria um planejamento a curto prazo para diluir o seu estudo no tempo? Assim, quando você tiver que estudar muito, você já vai estar entendendo a matéria e não vai ficar desesperado. Basicamente, o que isso quer dizer? Há aquelas pessoas que deixam para estudar no dia da prova a matéria inteira. Isso não dá certo. Estude antes, faça tudo antes, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Ao criar esse planejamento, é importante, sim, você definir as prioridades que te levarão aos seus objetivos futuros, mas que você já pode começar a fazer esta semana ou este mês. Distribui, então, os estudos ao longo do tempo, para não chegar no dia da prova, você tentar aprender tudo de uma vez. Assim, gente, eu falo isso porque eu já fiz isso. Eu acho que todo universitário já fez isso. E é muito ruim você tentar enfiar toda a matéria de um semestre no dia da prova na sua cabeça. Não vai, não vai. Sério, você pode até passar, mas é aquele negócio que eu falei no tópico anterior. Você não vai ter um aprendizado de qualidade. Do mesmo jeito que você tem que pensar no longo prazo. Então, o que isso quer dizer? Não é só criar metinhas curto prazo. Semana que vem eu vou estudar isso, na outra isso. Você tem que pensar no objetivo que você quer chegar, como eu já disse. E a partir disso, definir os seus objetivos de longo prazo. Onde você quer chegar com a sua carreira? Como você vai fazer para chegar lá? Com quem você vai chegar lá? O que você vai precisar? Então, são perguntas importantes que no início pode parecer muito difícil. Mas é importante criar esse planejamento de acordo com as suas prioridades. E aí vem o nosso último tópico dessa ação, que é seja flexível. Prioridades mudam. Você vai se conhecendo. Você vai ter novas experiências. Então, caso o seu planejamento mude ao longo prazo, não tem problema. Isso acontece. A gente muda também. Só que isso não pode acontecer toda semana, né? E aí, como eu falei aqui, planejar curto e longo prazo não é uma questão de tempo. E sim uma questão de prioridades. Agora, nossa terceira ação. Organize e salve tudo. Você já entendeu, né? Pelo tópico anterior, que uma matéria será um complemento de uma outra. Por isso, vez ou outra você terá que consultar slides, guardernos e materiais passados pelos professores em semestres anteriores. E adivinha, você não vai achar. Isso eu falo também por experiência própria. Então, a ação que você tem que tomar todo semestre é abrir aquela pasta no seu arquivo escrito. Primeiro semestre. Dentro, você coloca subpassos com cada matéria, onde você pode guardar todos os arquivos, trabalhos, matérias, tudo que o professor te passar. Pode parecer chato, gente, mas eu te garanto que vai te ajudar muito lá na frente. E é melhor você tentar organizar tudo semestre por semestre, do que depois fazer tudo de uma vez, não achar as coisas e tudo mais. E claro, não deixa só no seu computador. Salve um pendrive, um HD externo, um e-mail. E a minha opção favorita, que é o Google Drive. O Google Drive é uma ferramenta de armazenamento na nuvem com vários aplicativos utilitários, como a planilhas, documentos, apresentações, agenda. O Google Agenda é excelente para se organizar. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo de como eu me organizo com o Google Agenda e é de graça. Então, você vai integrar o armazenamento de vários aparelhos, celular, notebook, computador, tablet. Basta você ter uma conta do Google e acesso à internet. Então, é uma nuvem. Eu consigo abrir meu Google Drive no computador, no celular, no meu tablet, no computador da faculdade, no computador do estádio. E aí, eu abro tudo que tem nele em qualquer lugar. Dica extra, gente, deste vídeo. Por favor, façam isso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Ninguém merece ficar guardando aquelas pilhas de caderno, certo? Então, outra ação que você pode tomar ao final de cada período, que envolve essa de organizar e salvar tudo, é digitalizar o seu caderno e guardar na pasta referente à matéria. E calma que você não precisa gastar dinheiro em papelaria para pedir para digitalizar. Você não precisa ter uma impressora. Existe um aplicativo chamado Cane Scanner. Se não tiver esse, já se você estiver vendo esse vídeo no futuro, não tiver mais, existe vários aplicativos que escaneiam. E é super fácil. Pelo celular, você vai te escaneando, escaneando e pronto. Fica super bom. E aí, você já pode guardar o seu caderno escaneado e jogar ele fora para não ocupar espaço. Essa foi a nossa terceira ação. Então, organize e salve tudo. Nossa quarta ação é aprender a trabalhar em equipe. E sim, é um fato. Você vai ter que aprender a trabalhar em equipe. Você vai ter muitos trabalhos em grupos e vai ter que aprender a lidar com isso. Toda a sua carreira profissional será baseada em equipes. A minha profissão, por exemplo, por mais que eu seja, sei lá, uma engenheira civil autônoma, eu vou ter que trabalhar com o meu cliente, com o meu colaborador da obra e assim por diante. Como já dizia Steve Jobs, coisas incríveis no mundo dos negócios nunca são feitas por uma única pessoa e sim por uma equipe. E é por isso que as faculdades e o MEC valorizam tanto os trabalhos em grupos na faculdade. Porque aí você vai aprender a desenvolver essa habilidade desde o início da sua carreira. Agora, o que você pode fazer para tornar isso mais fácil? É importante observar as habilidades de cada um e aprender a delegar as tarefas de forma eficiente. Nada daquilo, gente. Vamos sortear aleatoriamente quem vai fazer o quê. É importante, então, você entender o que cada um gosta de fazer, entender o que o seu colega é melhor e assim você dividir a função de acordo com aquilo que cada um faz de melhor. Uma coisa pessoal minha, assim, eu gosto de fazer isso, é sempre ser a líder do grupo. Mas isso é porque eu prefiro ter o controle e ser a responsável por adequar os últimos detalhes, verificar se está tudo correto, enviar o trabalho. Mas isso é uma coisa minha porque eu gosto de ter esse controle. Se você também é assim, é super indico, mas isso não quer dizer que você vai ficar com o trabalho todo nas costas. É importante sim delegar as tarefas de acordo com o que eu falei anteriormente. Eu garanto que você vai precisar dessa habilidade de trabalhar em grupo do primeiro ao seu último período da faculdade e também na sua carreira profissional. Esse é um ditado africano. Várias em um pacote são inquebráveis. Isso é verdade. Então, se você se junta, se você está em equipe, você vai conseguir fazer algo muito maior e algo durável. Por isso que, por exemplo, no YouTube, eu não seria nada aqui sem vocês me assistindo. Nós somos uma equipe. Então, se você concorda comigo, comenta aqui embaixo. É importante ter esse senso de equipe, de grupo, para você crescer de forma construtiva. E aí, a gente entra na nossa quinta ação, que é faça todos os estágios que puder. Aí você vai falar, o quê? Você está louca? Sim, faça todos os estágios que você puder. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz um estágio não obrigatório, né? Que é aquele que você faz para a hora complementar e para aprender no quinto período da faculdade, ou seja, na metade da faculdade, quando eu estava começando a ver as matérias mais específicas. Eu fiz em um prédio que estava em construção aqui no meu bairro. E agora eu estou fazendo um estágio obrigatório na Secretaria de Obras, na Prefeitura, né? Do município, que é obrigatório, eu tenho que fazer para poder me formar. E assim, eu me arrepinto de não ter feito estágio, gente, desde o primeiro período. Se você tem essa oportunidade, você faça. Eu garanto que se você nunca trabalhou na área que você está cursando, ou se você não tem muita experiência nessa área, faça todos esses estágios que você puder. Você pode estudar na melhor faculdade do Brasil. Mas ela nunca te trará a experiência de estar no dia a dia da profissão. Então, conheça as áreas que puder. Se você não conseguir um estágio, visite, pergunte, conheça profissionais da área. Isso também te dará uma experiência muito necessária para quando você sair da faculdade, você ter uma visão mais ampla do mercado e de qual área da profissão você acha que se encaixa. Porque é muito ruim você sair da faculdade sem ter noção. Por exemplo, eu, sinceramente, ainda não tenho noção de qual área eu quero me especializar. Eu comecei a faculdade querendo me especializar em pontos, viadutos, essa área de transporte, mas é uma área muito difícil, que não tem emprego em qualquer lugar, que eu terei que mudar muito. Agora eu já mudei de opinião, né, com os meus estágios, com as matérias que eu vi. Já quero ir para uma parte mais da construção civil mesmo, né, construir casas, prédios. Mas, como eu não tenho tanta experiência assim, apesar de já estar no segundo estágio, eu não posso dizer com certeza qual é a área que eu vou seguir. Agora, gente, vamos para uma ação extra. Essa ação extra, gente, é uma que eu não posso deixar de falar. Eu sei que prometi cinco dicas, então a gente vai ter essa extra, porque se você não fizer ela, pode comprometer todas as outras cinco que eu já falei. Faça exercícios físicos, beba água, leia um livro, cuide da sua saúde física e da sua saúde mental, porque nenhuma das dicas anteriores vai servir se você não estiver bem, tanto no seu corpo quanto na sua mente. Por isso, é importante sim, no seu planejamento, que a gente comentou nos slides anteriores, você incluir um tempo para cuidar de si mesmo, para fazer um esporte que goste, para cuidar da pele, da alimentação. E como você já viu neste vídeo, não adianta falar que não tem tempo. Tudo é uma questão de prioridades. Que tal você assistir menos sério para fazer meia hora de corrida na rua? Acordar meia hora mais cedo para se alimentar melhor ou para meditar? Eu te garanto que se você acha que não tem tempo agora, durante a faculdade, ou agora, você que está fazendo pré-vestibular, quando você começar a trabalhar, a ter mais responsabilidades, a ter uma família, a ter filhos, vai ser pior. Então, aprenda a equacionar tudo isso desde já. Aprenda a cuidar de si desde já. Aprenda a ter prioridades. Este conteúdo te ajudou de alguma forma. Eu quero que você comente aqui embaixo qual foi o insight, o que você achou de mais interessante, o que você mais aprendeu sobre essas ações que a gente falou aqui hoje. E mais que isso, tá? Se você achou que isso aqui é um conteúdo de valor, clica no like, se inscreve neste canal, e clica no botãozinho de compartilhar e manda este vídeo para uma amiga. porque aí eu tenho certeza que vai ajudar ela também. As minhas redes sociais estão no slide, estão aqui na descrição, as minhas pricílias no Instagram, eu tenho a minha loja de planners, que é planners digitais. E lembrando que este e-book do slide vai estar aqui na descrição. O primeiro link, já vou deixar ele só para você clicar e baixar, é de graça. Você vai responder uma pesquisa que eu estou fazendo sobre o meu público. Então, qual a sua idade, qual o conteúdo que você quer ver aqui no canal. Tudo isso, gente, é para melhorar mais ainda o conteúdo que eu trago para vocês. Mas é só clicar no link abaixo, baixar de graça o seu e-book, tá? É isso aí. Beijão, até o próximo vídeo. E muito obrigada por ter assistido até aqui.